No período de Copa do Mundo, a decoração das ruas já se tornou tradição. Pinturas, bandeirinhas, grafites e murais nas cores da bandeira do Brasil para torcer pela seleção. É o que não falta, né? Rumo ao Exa! Em Governador Valadares, essa realidade não é diferente. Roberto Almas e Hector Nascimento foram conhecer esses lugares e tem uma reportagem top da Copa que balança. O morador cuida do último detalhe da ornamentação da Rua Bom Despacho, no bairro Santa Helena. A chuva tirou um pouco da tinta, portanto, o melhor é dar mais uma mão. A união entre os vizinhos foi fundamental para que a decoração saísse do papel. Antigamente a gente pintava a rua e tinha uns anos que não pintava mais, então acabamos perdendo essa tradição. Eu tive a ideia, mas meus amigos, de refazer essa tradição. para não deixar ela morrer. Então nós voltamos esse ano, os nossos amigos começam a pintar a rua com o apoio da população, auxiliando com recursos, com mão de obra, entendeu? Ah, foi muito legal, muito bacana, né? É uma coisa assim que a gente vê a população toda, aquele prazer, aquela esperança do Exa e a certeza que o Exa vai vir. Isso é maravilhoso para nós. Não tem igual. Esta é a rua Pedro Farias. Aproximadamente 30 pessoas enfeitaram a parte do quarteirão entre a rua Ranulfo Alves com a rua E, no bairro Vila Isa. As crianças participam e colocam a mão na tinta para marcar a infância. Um dos detalhes da rua Araras é a pintura dos títulos do Mundial, 1958, 62, 1970, 1994, 2002 e 2022. Será que o Exa vem? Ah, com certeza. Se depender da torcida das crianças, o Exa vem. Como é que foi para você acompanhar essa pintura, esses detalhes todos? O interessante é porque, hoje em dia, as crianças não têm atividade na rua, né? E quando eu vi todo mundo, os pintores e o envolvimento das crianças participando disso, de certa forma, é uma brincadeira na rua. Foi muito legal, os meus filhos se envolveram, se divertiram e ficaram sabendo também como que foi a minha infância. A minha infância era isso que acontecia. As crianças iam para a rua, brincavam e participavam. E aqui na rua das Araras, eles conseguiram fazer isso. Pintura no chão, bandeiras, TNT em verde e amarelo, muro e muita decoração. Movidos pela paixão ao futebol, os vizinhos e amigos criaram um grupo de aplicativo e rendeu o colorido da Copa. Aqui foi uma semana de trabalho com pintores, eu não digo só pintores, pintores simples, artistas. Foi uma semana com três pintores usando tinta, tinta para piso, uma tinta mais especial. TNTs, então os postes nas árvores, diversos outros itens aqui, estão particulares também nas casas, mas principalmente foi isso, mão de obra qualificada com uso de tintas. Asfalto pintado, visual que anima a torcida, agora é reunir a vizinhança e assistir o campeonato, vibrar com os jogos do Brasil. E será que o Hexa vem? O Hexa é nosso, o Hexa é aqui da Araras, a rua Araras está animada, se Deus quiser vai dar tudo certo. Não tenho dúvidas, esse ano o Hexa vem, dúvida nenhuma. Vem, com certeza, com certeza. O Hexa vem, ele vem, porque o time está preparado. Confiamos na equipe do Tite. É isso aí, é confiança, vamos ganhar esse Hexa aí.